Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Não vai poder jogar? Que novidade. Bom, vamos lá, eu vou enfrentar o esporte agora em casa. O Corinthians tem Cássio, Campbell, Anderson Polga, Alessandro, Lizar Azul, Ralf Paulinho, Beckenbauer, Jorge Henrique, Renato Augusto e Ronaldo. Jó Esporte tem Saulo, Ed Carlos, Bruno Henrique, Sissin, William Rocha, Renan, Felipe Menezes, Santana, Henrique, Felipe Azevedo e Robertson. Nossa, Felipe Azevedo fazia gol, hein? Tô ferrado, velho. Vai passar o carro no meu time, quer apostar? Tenho certeza, mano. O cara fazia gol pra caramba. Felipe Azevedo, hein? Artilheiro. Aí vai, eu consigo parar o cara, né? Do jeito que o meu time é louco. Eu ganhei do Fluminense pro Fred, velho. Que era um timaço. Ah, Renato Augusto, não perde um gol desse, velho. Eu acho que o passe do Ronaldo foi ruim pro Renato Augusto, né? Era pra ele chegar batendo já, mas ele não conseguiu chegar. Foi isso que deu errado. Ah, Jorgen Henrique, olha que cê tá com moral que cê já fez um golaço, velho. Virou o perigo do jeito que deu. Que grande chance pra contratar. Boa, Anderson Polga. Tá muito marcado o Ronaldo, né? Meu Deus, o cara fazia linha de impedimento, senão cê é maluco. Vou tomar de três toda hora. Que quebrada, hein, juizão. Não vai dar nem falta. Nossa, que juiz ladrão. Saudade quando a gente jogava com raça, pessoal. O time de hoje é uma piada. Só não vai cair pra série B porque tem piores. É o time ruim. Ai, o juiz não dá uma falta, velho. Quebraram o Ralf sem bola, o juiz não se deu nada. Pedido. Sai em cima, campeão. Jogando tudo errado. Só não essas bobeadas que os caras fazem o gol. O time faz besteira só. O Ronaldo sozinho não tem velocidade, velho. Vamos no auge. Falta, velho. Ô, juizão. Hum, sozinho. Sem se malizar, azul. Caramba, que jogo pegado, hein. Tá pau a pau, velho. Bela jogada. Mesmo com a marcação em cima, ele conseguiu se viar. O Sport já tentou fazer dois gols, eu tentei fazer dois gols também. E tá 0x0. Sai em cima, pau, velho. Nossa, o Cássio dormindo no lance, velho. Que ridículo, mano. Nossa, Cássio. Você também é 8x80, hein. Olha o cara lá na caixa de manhã. Olha o Felipe Azevedo aí, ó. Artilheiro. Ixi, pior que o Sport tá começando a crescer no jogo, hein. Tá começando a jogar melhor que o Corinthians aqui. Quando tá ficando acuado. Tem que fazer um gol logo, senão vai se ferrar. Ó o Beckenbauer quase fazendo um golaço. E eu não fiz um gol com ele ainda, né. Nem com ele, nem com o Lizar azul. Vamos lá. Segundo tempo, hein. 0x0 por enquanto. Diz-se se quiser. Fiz a linha de perdimento. Roubei na bola, hein, juiz. Roubei na bola, hein. Falar que eu roubei o cara, a bola... Com falta, foi mentira aí, velho. Renato Augusto, antes de começar a jogar bola, né, filhão? Nossa, que drible que o tal do Marquinhos tá dando no time. Boa, Campeão. Segura, respira. Agora você acha um cara pra tocar a bola, tá? Isso. Joga no Alessandro. Alessandro joga no Campeão. Joga pro Ralf. Paulinho. Beckerbauer. Beckerbauer. Jorge Henrique. Espera o cara passar. Olha o Alessandro. Corre, mano. Esse Beckerbauer joga, hein. Que passe, velho. Renato Augusto bateu. Saulo, defesasse, hein. Bateu bem, hein, né. Vamos lá que tá pau a pau o jogo, hein. Acho que esse Henrique aí é o brocador, né. Aquele que fazia gol pra caramba. Que foi até do Flamengo, se não me engano. Acho que é ele mesmo. Acho que era Henrique o nome dele, se não me engano. Lembra do brocador, pessoal? Fazia gol pra caramba também. Você é em cima, Jorge Henrique. Você é em cima. Pô, Alisar Azul. Boa, juiz. Tá de brincadeira, mano. Tudo fala que é falta, velho. Só deu falta pro esporte. Isso que eu tô jogando em casa, hein. Bolão pro Alisar Azul. Beckerbauer. Renato Augusto. Ronaldo. Tentou no Jorge Henrique, mas é que foi tão bom. Nossa, mano. Olha o Felipe Azevedo, ó. Por isso que eu falo que eu caio artilheiro, ó. Quase fiz um golaço. Não é o Cássio. Cássio de novo, hein. Boa, Cássio. Tá fechando gol nesse jogo, hein. Jogou bem. Eu não vou te elogiar porque tem oito minutos ainda pra acabar o jogo. Vai que você toma um piruta lá, né, então. Tem o último lance do esporte, né. Ó. Ó. Ó o Cássio fazendo merda. Falei. Grande, Cássio. Dá a bola pro cara do esporte fazer o gol mesmo. Mano, o que o Cássio fez, velho? Nossa, Cássio. Obrigado, velho. Nossa, entregou a rapadura, velho. Que goleiro burro. Falei. Juiz e jogador. Você não pode elogiar até o término do jogo, pessoal. Esquece. Ó a bosta que ele fez. Jogou bem, hein. Entregou a rapadura. E o cara marcou o gol da vitória, provavelmente. Juiz caseiro também, mano. Roubou pouco pro esporte. Quebraram pouco, meus jogadores. Tomei gol do Felipe Azevedo. Falei que é artilheiro, velho. Não, já era. Tô rebaixado. Agora é pensar na próxima temporada, hein. Cortar gastos aí no time. Montar um time pra série B. Não tem que fazer, não. Não tem que fazer, não.